A CIDADE NO BRASIL Angaia Eu vou querer este lote aqui, eu tenho que enviar para uma joalharia portuguesa Escuta aqui De mim sei eu Se a Estela tiver alguma questão, alguma dúvida Ela vem falar comigo Não é com você Eu sei que você tem poderes Eu sei Eu sei que é poderosa Por favor, me ajude Me ajude Eu quero reconquistar a Estela Eu estou disposto a pagar esse preço É tão linda Então, ela é mais velha do que ele Provavelmente já não pode engravidar E tem o homem em casa para procriar Esse é o sentido do casamento É para ter filhos Casamento é ter filhos Até eu que sou um gajo mais tradicional Sei perfeitamente que as mulheres de hoje em dia não lavam coéquias Quem que vai lavar as coéquias? Então, a máquina de lavar Olha, tu tens que me ajudar, pá Tu tens que me ajudar, estás a ouvir? Tu ainda tem as dúvidas? Então eu vou ganhar, está no papo Eu sou incrível, sou talentoso Sou o melhor que está ali, pai Vou ganhar em mil E o mil também, Márcio O mil também Agora que tu disseste uma coisa importante Porque eu tenho que reconhecer as minhas qualidades, pai Está a falar sério? Uhum Pelo menos pelo cheiro Não, é É Eu já lhe disse que jamais permitirei que aconteça algum mal à Juliana Eu amo-a De verdade Senhor Almeida Eu dispenso as tuas sugestões E fico sabendo que a minha proposta continua de pé A liberdade da Juliana Em troca da dívida Deve ir embora para não levantar suspeitas A estratégia de todos é para afastar a Maria Isabel é genial Eu não vou deitar toda a perdição por causa da minha impaciência Acha que ela vai acreditar que eu estou morta? O que é que tu és, afinal? Ah O que é que tu és? És um homem? Tu és uma mulher? Que porra é que tu és? Ah Responde Tu achaste o quê? Espera, tu achaste o quê? Achaste o quê? Que isso era um detalhe para eu saber Achaste que era um pormenor Que eu não tinha que saber Foi isso? Eu nem acredito nisto que estou a ouvir Pois olha Maria, o que tu fazes é muito importante A sério, nunca duvides disso Mas Se algum dia quiseres experimentar assim uma coisa mais radical Podes contar isso Tchau 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 Goalho, slow Goalho, slow